O direito penal brasileiro considera como momento do cometimento do crime o momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Tempo do crime Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.